Eu acho assim, tá o vento no bar e que já vou te transformar Um adulto tá ligado, deve entrar de sacanagem Eu tenho dois e quinze pra poder pagar passagem A adulto tá de cima, o meu pai tá na moral Porque não se mudou, já que tava no terminal Tu, se é buceta, eu vou pular roleta Tu, se é buceta Tu, se é buceta Tu, se é buceta Tu, se é buceta Diverta o coração, diverta o coração A adulto tá de cima, o meu pai tá na moral Pra suor de dar sinistro, eu vou te transformar do feira Não ouve tudo, não é que tem amigos na plateia Que é que você veja o passar do sombimento Coração bate acelerado por saudade A minha vida é toda a vida 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 Música Calma aí na tia, teu rap não é plágio Não tinha os 60, não vou ter papel de caixa O bagulho é louco, na moral deixa atenção Se alguém gostar de fã, me abre a boca